Libra Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você está mais impulsivo do que o habitual. Evite esportes radicais e discussões tempestuosas. Você está mais à vontade consigo mesmo e vai ser melhor em ouvir as suas necessidades. Você precisa beber mais líquidos e ter uma dieta mais leve. Humor Você será capaz de animar o ambiente sem ser intimidado por pessoas inflexíveis. Não se preocupe demais com isso, amor. Hoje será um dia muito satisfatório na parte humana e emocional em particular. Isto poderia acrescentar uma nova dimensão muito benéfica. O diálogo é o caminho a percorrer, por isso não vá sozinho. Dinheiro Sua abordagem séria aprofundada será oportuna. Você será mais capaz de separar suas finanças de outras áreas de sua vida. Trabalho Você vai ser criativo em ter a inspiração para encontrar formas de tornar a vida mais simples. Tente colocá-las em prática. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã. Tente colocá-las em prática.